Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com Luana Karen, que tem as informações desta tarde. Oi Luana, boa tarde. Olá Renata, boa tarde. Boa tarde a todos. O presidente em exercício Michel Temer recebe em instantes Jorge Chamas, presidente do Moinho São Jorge. Logo em seguida, às três e meia da tarde, Temer recebe o senador Waldir Raup do PMDB de Rondônia. Às cinco, o presidente em exercício tem um encontro com o presidente e CEO da Bung Brasil, Raul Padilha. A agenda de Temer segue com uma reunião às cinco e meia com os ministros de Minas e Energia, Fernando Coelho, e de Integração Nacional, Hélder Barbalho. Também participam dessa reunião o secretário-executivo do Ministério do Meio Ambiente, Marcelo Cruz, e a presidente do IBAMA, Sueli de Araújo. Essa é a última agenda do presidente Temer aqui no Palácio do Planalto, mas os compromissos do presidente seguem pela noite lá no Palácio do Jaburu, a residência oficial da vice-presidência da República. Às oito da noite, o presidente Michel Temer tem um jantar com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Na pauta desse jantar, Renata, estão os projetos considerados prioritários pelo governo federal e que estão tramitando lá no Congresso Nacional. E esse longo dia de compromissos do presidente em exercício Michel Temer começou hoje pela manhã, logo cedo, quando Temer recebeu integrantes do SESI, o Serviço Social da Indústria. Veja como foi. Durante o encontro com o Conselho Nacional do SESI, foram discutidos o cenário econômico atual e problemas do setor. Também foi declarado apoio às medidas que o governo tem tomado, destacando que é preciso que essas iniciativas sejam aprovadas logo pelo Congresso. Os representantes do Serviço Social da Indústria apoiaram ainda as reformas trabalhista e tributária, consideradas importantes para a retomada do crescimento do país. Depois da reunião, o presidente em exercício recebeu ministros do núcleo econômico do governo, que inclui os ministérios da fazenda, da agricultura e das relações exteriores. Eles apresentaram números da economia brasileira. Um novo encontro do núcleo será realizado daqui a duas semanas. O Fundo Monetário Internacional está mais otimista em relação à economia brasileira. Em relatório divulgado nesta terça-feira, o FMI melhorou pela primeira vez a previsão para o produto interno bruto deste ano. A expectativa agora é que a economia do país encolha 3,3% em 2016 e não mais 3,8% como previsto em abril. Para o ano que vem, o FMI prevê agora um crescimento da economia brasileira. O programa Bolsa Família teve um aumento de 12,5%. Isso significa que o valor médio do benefício sai de R$ 162,00 para R$ 182,00. Dona Francisca veio do Ceará para Formosa, em Goiás, aos 15 anos de idade. Desde então, trabalha como diarista para sustentar a família. Mas a renda dela e a do marido não são suficientes para cuidar de tanta gente. É com a ajuda do Bolsa Família que Francisca consegue alimentar os nove filhos. Inscrita no programa há mais de 10 anos, a família da diarista é uma das que vai receber um aumento de 12,5% no benefício. A medida vale para pessoas em condições de pobreza e extrema pobreza cadastradas no programa. O reajuste do Bolsa Família já começa a ser pago aos beneficiários na folha deste mês. Com o aumento, a família de Dona Francisca passa a receber cerca de R$ 140,00 a mais. Uma ajuda e tanto, onde cada centavo faz a diferença. Teve uma ajuda muito, porque sem esse Bolsa Família, não sei, a gente ia passar mais dificuldade. Porque, às vezes, um pacote de arroz aqui em casa dá para três dias. E aí, quando eu recebo, eu compro mais, eu compro dez pacotes de arroz, eu compro mais do que dá para comprar. O Bolsa Família não era reajustado há dois anos. O índice é superior aos 9% anunciados na gestão anterior e está acima da inflação dos últimos 12 meses. Com o aumento, o valor médio do benefício sai de R$ 162,00 para R$ 182,00. Também teve mudanças na linha da pobreza e extrema pobreza. Antes, as famílias consideradas extremamente pobres eram aquelas com renda mensal de até R$ 77,00 por pessoa. Agora, o valor é de até R$ 85,00. Já a linha da pobreza passou de R$ 154,00 para R$ 170,00 mensais. Com isso, o número de pessoas que passam a receber o auxílio cresceu de R$ 13,8 milhões para R$ 13,9 milhões. Já o orçamento mensal do programa passa de R$ 2,23 bilhões para R$ 2,5 bilhões. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, o reajuste ajuda os beneficiários a recuperarem o poder de compra, que caiu por causa da inflação. O que nós estamos fazendo é dar um aumento para recuperar esse poder aquisitivo, melhorar de novo o poder das pessoas botarem comida na mesa, em casa, que é a linha divisória do que é miséria, pobreza extrema ou o que é pobreza. O ministro destacou ainda que os benefícios do Bolsa Família devem ser temporários. Para isso, o governo trabalha com programas de inclusão para que essas famílias tenham outras possibilidades de renda. Uma das ações é intensificar os cuidados com a criança logo nos primeiros anos de vida. Uma criança bem cuidada nesse período, bem estimulada, ela vai ter uma escolaridade maior, ela vai ter uma renda maior que os seus pais e vai ajudar a família a sair da pobreza. A partir de agora, a inspeção das bagagens e dos passageiros em voos domésticos está mais rigorosa. E essa fiscalização mais intensa tem causado longas filas na hora do embarque. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, recomenda que os passageiros cheguem duas horas mais cedo para evitar transtornos. No aeroporto de Brasília, o movimento foi tranquilo na tarde desta segunda-feira. Marcela soube pela imprensa das mudanças nos procedimentos de embarque. Ela viajou com a mãe e as filhas de São Paulo para Brasília. E para evitar transtornos, chegou com mais de quatro horas de antecedência ao aeroporto de Guarulhos. O procedimento foi tranquilo, um pouco mais rigoroso do que o normal, pedido para a gente tirar os sapatos, tirar os sobraneiros eletrônicos, deixar água. A partir de agora, o Brasil adota nos voos domésticos o mesmo procedimento utilizado nos voos internacionais. Depois de apresentar o cartão de embarque aqui, lá dentro os passageiros passarão por um processo mais rígido de segurança. O notebook terá que ser retirado da mala para passar pelo raio-x. As bagagens também poderão ser vistoriadas. E os passageiros poderão passar por revista aleatória. Tudo para garantir mais segurança nos voos. Banner como este será exposto em todos os terminais para informar os passageiros. A ANAC afirmou que acompanha a adoção das novas medidas em todo o país, inclusive em Congonhas, São Paulo, onde foram formadas grandes filas no embarque. A ANAC recomenda chegar com duas horas de antecedência do voo para evitar transtornos. Esse é um período de férias com mais pessoas voando. Olimpíadas trazem também um volume maior de passageiros. Principalmente nesse início de implementação dessas medidas, coopere com o profissional de segurança, caso solicitado para a revista pessoal. A gente tem que preservar a segurança acima de tudo. Se você tiver que tirar alguma coisa da sua bagagem, para que você então se sinta seguro, eu não me importo. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho